Olá, eu sou Joana e eu vou fazer um vídeo sobre as posições para o parto normal. Neste vídeo eu vou mostrar quais são as posições que são possíveis para o trabalho de parto, durante a dilatação e para o período expulsivo, que é o parto. Então, vamos em frente. Bom, aqui é só para vocês entenderem que a bacia, que é a pelve feminina, conhecida como bacia, ela tem todas as articulações que são muito úteis no trabalho de parto. Por isso que é muito importante que a gestante faça os exercícios desde o pré-natal. E essas articulações é que possibilita os movimentos que a gestante deve fazer. E que quando está em trabalho de parto, ela pode perfeitamente fazer esses movimentos, que vai facilitar a saída do bebê. No período de dilatação e no período de expulsão, que a gente fala que classifica como o primeiro e o segundo período clínico do parto, é possível que a parto oriente, ela modifique a sua posição, porque isso vai favorecer o desprendimento do feto. Sabe o mecanismo de parto, que o feto realiza todos aqueles movimentos no canal do parto, que seria na bacia, né? Então, vai facilitar quando a parto oriente se movimenta. Bom, aqui eu tenho uma posição de quatro apoios, que traz bastante conforto ao parto oriente no processo de dilatação. E ela está acompanhada com... tem uma acompanhante, né? Que está fazendo essa ajuda aí. É importante o acompanhante. Bom, a posição semisentada. Aqui nós temos uma cama PPP, que é importante que o hospital, se o hospital disponibiliza essa cama, essas camas, elas têm apoio. Tem outras camas que ela tem um arco também, que atravessa sobre o abdômen da parto oriente. E aí, ela pode também segurar nesse arco. Nessa daqui, ela tem esses apoios aqui, e apoios também nos pés, que vai facilitar. A posição lateral é uma outra posição bastante recomendada. Libera o cóccix, deixa a parto oriente muito mais confortável, porque ela flexiona as pernas, né? E levanta uma delas. Que se tiver um acompanhante também, pra contribuir aí segurando uma das pernas, né? Pra que ela possa ter um apoio melhor. Nesta posição lateral, a parto oriente, ela tem as contrações com menos frequência. E isso faz com que ela tenha um relaxamento, um período maior de relaxamento entre uma contração e outra. E também, esta posição evita a pressão do útero na veia cava. Então, não vai ocorrer aí, a diminuição do recebimento de oxigênio para o bebê. Então, é uma posição também confortável. Aqui, nós temos a posição de cócoras, que também facilita para o desprendimento do feto. Aqui, a parto oriente, ela pode ficar agachada, com os joelhos flexionados e os pés no chão. Mas, alguém deve segurar essa cadeira, se ela estiver apoiando em uma cadeira, para que ela tenha segurança. Também pode ser de pé, mas aí ela tem que ter um apoio, que ela se sinta segura, né? Ela faz uma leve inclinação dos membros inferiores, e para que facilite também a descida do feto no canal vaginal. Que é a parte óssea e a parte mole, né? Que nós chamamos, nós lembramos aqui que o canal vaginal tem a parte óssea e a parte mole, que são os músculos. Sempre tem que verificar se a parto oriente gosta desta posição, se ela se sente confortável. Aqui, eu estou mostrando também a posição de quatro apoio. Quando ela sente dores nas costas, dizem que essa posição alivia bastante. E favorece também o desprendimento do polo cefálico. Essa posição de quatro apoios está recomendada quando há uma distorce de ombro, porque favorece o desprendimento do ombro. Então, também facilita, liberando também o polo cefálico, quando está também numa variedade defletida. Então, veja o quanto é benéfico essas posições. E a parte oriente, ela já deve conhecer essas posições lá no pré-natal, desde o pré-natal. Porque quando ela vai para a maternidade ou para a casa de parto, ter o seu bebê, ela já tem conhecimento das posições que ela pode utilizar. Bom, aqui eu estou colocando a bibliografia consultada para fazer esse vídeo. Então, é do Parto Segura, Mãe Paulistana, do C.J.A., da Natália Basile e do Ministério da Saúde, que são as diretrizes nacionais de assistência ao parto normal. que você pode também encontrar na internet, as duas bibliografias. Se você gostou desses vídeos, se inscreva em meu canal, toque aí no sininho para receber outros vídeos. E se você tiver sugestões, deixe nos comentários logo abaixo. E muito obrigada, e até o próximo vídeo!